Palma da mão Com força Sorrisão Feliz Feliz E agora Pra ensinar essa música pra vocês Eu vou convidar dois amigos meus aqui no palco O primeiro amigo que eu vou chamar Vai ser esse bonitão aqui Camisa xadreira Vem você, vem você Vem cá, vem Isso Peguei E a segunda pessoa que eu vou chamar Vai ser você, vem cá É, você É Isso Como é que é o seu nome? Muchacho Você da onde você é, muchacho? Sim, 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 claro Da onde você é? É, Espanha, de Costa Rica Da Espanha, gente Palmas pra ele aí, ó Que chique Que é isso, hein? Como é que é o seu nome? Palmas para o Bruno Você é daqui do Brasil mesmo? Esse aqui é daqui do Brasil, olha aí O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Pra dar certo Todo mundo vai ter que fazer igual nós temos Beleza? Primeira coisa que todo mundo vai fazer Todo mundo vai virar pra lá de cá Pra direita Pra direita Pra direita E vai colocar as duas mãos no ombro da pessoa que tá na frente O pessoal que tá na arquibancada pra direita O pessoal da arquibancada pra direita Isso aqui, isso aqui Coloca a mão no meu ombro, muchacho Isso Pra direita Isso, todo mundo Agora fica parado Fica parado Aperta o ombro desse irmão aí Até ele dar um glória Aperta, aperta Não pode deixar ninguém sozinho, tá? Ninguém pode ficar sozinho As crianças, os mais velhos Todo mundo tem que participar Isso Agora Sacode esse irmão e fala assim, ó Palavra, som e poder Ele não ouviu não Pode gritar mais alto Fala, palavras, som e poder Isso Muito bom, muito bom Agora Nessa mesma alegria Você vai pegar o ombro desse irmão Com todo carinho E vai falar assim, ó Ei Se liga, irmão Assim, ó Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Isso, que bonito E agora Que todo mundo tá sentindo a alegria do Senhor Você vai caminhar pra frente E vai cantar pra disco pra isso Atenção Vamos esquentar Vamos esquentar Agora vamos balançar Chegue, chegue, chegue Floração Olha, olha as duas mãos Olha, olha as duas mãos, ó Então, pula no final Mas é claro que pode ficar melhor, né gente? Pra ficar perfeito Pra ficar perfeito Você tem que prestar atenção em três coisas Primeira coisa Tem que andar pra frente Não pode ficar parado Beleza? Segunda coisa Na hora de virar Você pode virar mais feliz Quando eu falar assim, ó Virou Você tem que dar um pulo e um que te alevece, ó Beleza? E a terceira coisa pra ficar perfeita é a ola A ola é assim, galera, ó Todo mundo abaixo e pra frente As duas mãozinhas pra baixo Isso, todo mundo, todo mundo Chacoalha a mão Abre um sorrisão Isso E se prepara pra gritar Como se você estivesse Numa montanha russa do poder Vamos juntos, vamos assim, ó Tira! Tira! Não vou esquentar A mão balança Chegue, chegue, chegue Do lado de cá Tira! Não vou esquentar A mão balança Chegue, chegue, chegue Vira Vamos sentar A mão balança Chegue, chegue, chegue Do lado de cá Vira Vamos sentar A mão balança Chegue, chegue, chegue Do lado de lá Olha o ouvido Oh, 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 oh Vamos lá, vamos lá Jesus imporé Ele é a minha paz Ele é o ar E eu respiro Jesus imporé Ele é a minha luz Mergação É isso aí, pra sempre A palma lá em cima Tchau, tchau, tchau Pra direita, bonito, vai Vamos esquentar, a mão balança Chegue, chegue, chegue Do lado de lá, vira Vamos esquentar, a mão balança Chegue, chegue, chegue Do lado de lá, vira Vamos esquentar, a mão balança Chegue, chegue, chegue Do lado de lá, vira Vamos esquentar, a mão balança Chegue, chegue, chegue Chegue, chegue, chegue Faz barulho pra Jesus Valeu